Música Oh Senhor, ser feliz em mim Em poder, nunca mais em mim Oh Senhor, ser feliz em mim Em poder, nunca mais em mim Oh Senhor, nunca mais em mim Em poder, nunca mais em mim Em poder, nunca mais em mim Em poder, nunca mais em mim Amém. 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 Amém.